Música Música Galera, acabei de chegar do torneio aqui de Cubatão, o primeiro Snoop Fight feito aqui pela organização DSPT Pô, os caras são os organizadores muito bons O evento foi show de bola Agradecer mais uma vez ao Marcelo, ao Luqueze Todo o pessoal da organização DSP Foi um torneio muito legal, muito legal Que eu tenho certeza que vai agradecer ainda mais Nossos rios e mangues aqui de Cubatão, o pessoal do litoral Com certeza no próximo torneio eu estarei Eu vou soltar umas imagens que eu fiz lá no local Infelizmente tive problemas aí com gravação Eu não consegui pegar o total do torneio Mas eu acho que o que eu peguei já dá para mostrar mais ou menos Sentir mais ou menos como é que foi o torneio Foi muito bom, foi bem organizado Agradecer de novo O pessoal da Marina também foi super gente fina Super gente boa Agradecer a todos os competidores Tanto os caiaqueiros, como o pessoal do Best Boat Como o pessoal das embarcações menores Todo mundo se respeitou Todo mundo cumpriu com suas regras Todo mundo fez a sua boa pescaria Eu acho que isso é o que mais importa Não só por causa do torneio Mas sim a amizade A confraternização Eu acho que é uma coisa que interessa mais O que envolve mais o torneio é isso Não é disputa Na verdade é uma brincadeira E acaba se tendo vários prêmios aí Como foi sorteado vários prêmios Vai aparecer aí Muita gente ganhou o prêmio Teve camisa, boné, caneta, iscas Motor, teve motor Teve sorteio de vara customizada Muito legal aí da parte do Vitor Poiani E também das varas lá também Que o outro rapaz também colocou as varas à disposição Quer dizer, foi um evento bem programado Um evento bem organizado Então fica aí o meu agradecimento E ao pessoal aí da organização Da Marina Todos os competidores Sintam-se abraçados aí Pelo canal Dicas e Peças Agradeço a todo mundo que eu cumprimentei A todos que eu não consegui ver na hora E ficam aí com as imagens aí Pessoal Próxima vez Estarei aí E se Deus quiser Voltar com o equipamento tudo perfeito Para não ter problema Mostrar tudo o que aconteceu Na íntegra para vocês Ok? Um abraço pessoal Fiquem com as imagens aí Tchau, tchau Fiquem com as imagens aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma